Música Sustentar mundos, carregar sonhos. O que a gente precisa mais? É a partir dessa conversa que a gente vai entendendo como é que a nossa ação transforma o mundo. E a resposta pode estar num livro. A literatura consegue mudar a pessoa. Quando a gente entra numa história, quando a gente entra num texto literário, devido à sensibilidade, à poeticidade do texto, à sensibilidade do escritor ao colocar aquela história, quando a gente vive a vida desses personagens, a gente não é mais o mesmo. A literatura realmente tem o poder de transformar, de entendimento, de reflexão. E a literatura indígena também causa isso, visto que é uma literatura rica de conhecimentos, de saberes. Música Nós conseguimos mostrar, por meio da cultura, produção artística, das mais diversas formas. Aqui teve literatura, mas teve teatro, teve outras fotos de impressão cultural. A importância da questão ambiental, nós vamos ter um grande avanço. Nós vamos mostrar para as pessoas, por meio daquilo que é mais caro e mais fundamental, que é a maneira pela qual elas expressam seus sentimentos, como a questão ambiental está presente no nosso cotidiano, na nossa ordem de vida e, portanto, exige um esforço coletivo, como é a produção cultural. Música Todas elas têm a ver com o papel que o SESC desempenha e com a missão que o SESC cumpre diante da sociedade, que é levar a oportunidade de reflexões em torno de temas relevantes para a contemporaneidade, para a sociedade, parte do nosso papel de promover uma visão reflexiva sobre o nosso mundo e, com isso, promover a qualidade de vida das pessoas. Então, a gente entende a nossa presença aqui como um passo importante nessa missão. Música 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 Música